Você já bebe sabendo onde você vai parar Na porta de quem é fraco e não consegue recusar Chega e beija com vontade, sussurrando que me ama Dizer que tá com saudade é um passe sempre pra minha cama Você é o meu erro de todo final de semana Amanheceu e nessa cama só tinha eu Só tinha eu Amanheceu e nessa cama só tinha eu Só tinha eu Amanheceu e foi fácil prever que eu ia acordar Sem roupa e sem você E você já bebe sabendo onde você vai parar Na porta de quem é fraco e não consegue recusar Chega e beija com vontade, sussurrando que me ama Dizer que tá com saudade é um passe livre pra minha cama Você é o meu erro de todo final de semana Amanheceu e foi fácil prever que eu ia acordar Só tinha eu Amanheceu e foi fácil prever que eu ia acordar Só tinha eu Só tinha eu Amanheceu e foi fácil prever que eu ia acordar Sem roupa e sem você Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Chega e foi fácil prever que eu ia acordar Obrigado.